RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver mais alguns exemplos reconhecendo a inclinação e o intercepto y em uma equação da reta. E vamos começar aqui com uma reta y igual a 5x mais 3. Qual é a inclinação, ou seja, a variação e a interceptação em y aqui? Nós já vimos que a equação de uma reta pode ser escrita como y igual à variação, que nós podemos escrever como m, vezes o x, mais o intercepto y, que nós utilizamos a letra b. E se nós olharmos para esta reta, este 5 aqui vai ser o m, que é a inclinação, que nós podemos chamar de variação. E o b, que é constante, vai ser igual a 3, que é o intercepto y. Este exemplo até que foi fácil, não é? Vamos ver mais um aqui, onde nós temos que y é igual a 5 mais 3x. Quando você bate o olho aqui, provavelmente você deve pensar, espera aí, o x estava desse lado aqui no 5 e agora está no 3. Será que faz diferença? Não, a única coisa que nós fizemos foi inverter aqui. E se você quiser colocar dessa mesma forma, é fácil. É só você reescrever y igual a 3x mais 5. Agora sim, está da forma que a gente está acostumado, não é? E com isso, fica mais fácil de ver que 3 é a variação, ou seja, a inclinação da reta. E o 5 é a interceptação em y, ou seja, o intercepto y. Vamos ver mais um exemplo. Vamos dizer que nós temos aqui y igual a 12 menos x. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir qual é a inclinação, ou seja, qual é a variação e qual é o intercepto y. A primeira coisa que você pode fazer é o mesmo que já tinha feito aqui. Ou seja, reescrever colocando y igual a menos x, menos x, mais 12. E aí, vamos ter que esse aqui é o intercepto y. E qual é a variação aqui? Qual é a inclinação da reta? Tem um menos aqui, o que significa que isso aqui é menos 1. Portanto, menos 1 vai ser a variação, a inclinação da reta. Vamos ver mais um exemplo. E se tivermos y igual a 5x? Qual é a variação? E qual é o intercepto y? Pode ser que você bata o olho aqui e pense, espera aí, e isso não tem nada a ver com o que vimos aqui em cima. Ou seja, tudo o que vimos aqui tinha dois termos, mas aqui nós só temos um termo. O que acontece é que não precisamos representar o zero, mas para você visualizar melhor, é como se fosse o mais zero aqui. Com isso, esse zero vai ser o intercepto y e esse 5 vai ser a variação, a inclinação da reta. Vamos ver um último exemplo aqui. E nós temos y igual a menos 7. Qual é a inclinação e qual é o intercepto y? De novo, você pode até pensar, espera aí, isso aqui está diferente de tudo isso que nós vimos. Como eu vou descobrir a inclinação, a variação ou a interceptação em y? Você pode pensar da mesma maneira que fez aqui. Ou seja, você pode reescrever como y igual a 0x, já que o que está faltando aqui é o m menos 7. Agora se parece com isso, não é? Com isso, esse menos 7 vai ser o nosso intercepto y e a nossa variação vai ser de zero. Isso faz muito sentido, porque se você tem uma variação no x, você espera ter uma variação no y, não é? Mas olha só, não importa o valor que você escolher para o x, a sua resposta sempre vai dar menos 7. Ou seja, você vai ter uma variação de zero unidades. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau!